Olá amigos do canal, estamos em São Francisco de Itabapuana, uma cidade localizada no litoral do extremo norte do estado do Rio de Janeiro, já bem próximo ao Espírito Santo, conhecido por suas deslumbrantes praias que se estendem por cerca de 40 quilômetros de um belíssimo litoral. Entre as várias opções disponíveis, uma delas se destaca pela sua tranquilidade e beleza natural, a Praia do Sossego, que hoje estamos conhecendo. Quer conhecê-la mais de perto conosco? Vem comigo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Situada na região sul do município, a Praia do Sossego é o refúgio perfeito para quem busca relaxar e desfrutar de momentos de paz junto à natureza. Suas águas mornas e ondas suaves convidam a banhos refrescantes e a prática de atividades aquáticas para toda a família. Além disso, as areias desta praia possuem propriedades medicinais, sendo recomendadas para cura e tratamento de diversas doenças. A Praia do Sossego é um verdadeiro tesouro escondido. Com pouca frequência de turistas e visitantes, em sua maioria provenientes do estado vizinhos de Minas Gerais, você encontrará um ambiente tranquilo e agradável, perfeito para caminhar e relaxar durante os finais de semana. As casas de veraneio espalhadas pela orla proporcionam uma estadia confortável e acolhedora. Ao longo de toda a extensão da praia, você encontrará quiosques que se destacam pelo excelente estendimento, cerveja gelada e salgados deliciosos, como o famoso pastel de camarão. Não deixe de experimentar os deliciosos pratos preparados, como o peixe peruá, que é uma verdadeira delícia da culinária local, e os bolinhos de aipim, que são sensacionais. A praia é totalmente nossa e a sensação de liberdade e tranquilidade é incomparável. Uma guarita com salva-vidas garante a segurança dos banhistas. Para aproveitar a noite, recomendamos um passeio até a vizinha praia de Santa Clara, que é mais movimentada e oferece uma variedade maior de opções gastronômicas, com bares, pizzarias e sorveterias que são uma excelente escolha para uma refeição segura e agradável. Embora a Praia do Sossego ofereça uma experiência incrível, é importante mencionar que alguns visitantes ainda deixam seus resíduos de lixo na areia, como sacolas e restos de comida, prejudicando a beleza natural do local. Contudo, esta questão pode ser facilmente resolvida com educação, se cada banhista fizer a sua parte, cuidando do próprio lixo e ajudando-o a preservar o meio ambiente. A água da Praia do Sossego A água da Praia do Sossego possui uma coloração característica devido à influência do rio Paraíba do Sul, que deságua nas proximidades. Quando o vento sopra do quadrante sul, a cor da água pode ficar amarronzada, criando um cenário único e diferenciado. Com o mar calmo, especialmente durante a maré baixa, as crianças podem brincar à vontade na areia, enquanto os quiosques disponibilizam barracas, mesas e cadeiras para o conforto dos visitantes. Embora o atendimento nos quiosques possa não ser o mais eficiente em alguns casos, o clima geral da praia proporciona uma experiência agradável e relaxante. Fora da temporada, a Praia do Sossego é um verdadeiro paraíso, permitindo que você aproveite toda a sua beleza e tranquilidade num ambiente mais reservado. No entanto, durante as férias escolares, especialmente no Réveillon e no Carnaval, a praia pode ficar bastante concorrida, exigindo um pouco mais de paciência. Para aqueles que desejam visitar a Praia do Sossego, o estacionamento está disponível de forma gratuita na rua e a praia conta com chuveiros de água doce e um banheiro, que embora possa estar um pouco sujo em alguns momentos, serve para as emergências. Praia do Sossego Praia do Sossego Praia do Sossego Uma praia paradisíaca com águas calmas e areias medicinais espera por você em São Francisco de Itabapuana, no estado do Rio de Janeiro. Descubra a Praia do Sossego e aproveite momentos de paz, beleza e descontração num verdadeiro refúgio à beira-mar. Sinta-se à vontade para desfrutar dessa praia encantadora e preservá-la para as futuras gerações, respeitando a natureza e o meio ambiente que ela oferece. Legenda Adriana Zanotto A Expedição Brasil de Frente para o Mar É um projeto criado e liderado pelo jornalista catarinense Luiz Lunardelli, que percorre o litoral brasileiro, na companhia de sua esposa, Diva Amaral Produtora, e do filho, Gabriel Lunardelli, cinegrafista. O objetivo da expedição é documentar a costa brasileira, do Chu e a Oiapoque, por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região. Além de registrar as paisagens e as pessoas, a Expedição Brasil de Frente para o Mar também realiza ações sociais e ambientais em cada local visitado. O projeto busca conscientizar as comunidades, sobre a importância da preservação ambiental, e promover ações que ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na região. Ao longo dos anos, já que ela iniciou em 2019, a Expedição Brasil de Frente para o Mar já percorreu milhares de quilômetros da costa brasileira, documentando as belezas naturais e culturais do país, e realizando diversas ações sociais e ambientais. O projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura e o patrimônio do Brasil. Por isso merece o seu like e a sua inscrição no canal. E a sua inscrição no canal. E a sua inscrição no canal.